ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Pânico no Alvorada, homem é morto durante troca de tiros quando alunos entravam em uma escola. Jovem é preso suspeito de tentar estuprar a ex-namorada e ainda ameaçar divulgar fotos íntimas da vítima. Polícia Federal prende mais de 20 envolvidos com os tráficos de drogas e carros de luxo em Boa Vista, Manaus e Florianópolis. Prazos para pagamentos com desconto do IPVA e IPTU estão terminando. E a produção de bicicletas está em alta nesse começo de ano, mas muita gente ainda tem medo de pedalar nas ruas. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. O início da tarde de hoje foi marcado por pânico para os moradores do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Houve troca de tiros pelas ruas do bairro que resultou na morte de um homem. O tiroteio começou por volta de uma da tarde desta quarta-feira. De acordo com testemunhas, um homem ainda não identificado dirigia este carro em alta velocidade pelas ruas do Alvorada e era perseguido por motoqueiros. O homem abandonou o veículo na rua 11, em frente a esta escola, que no momento do tiroteio recebia os alunos. Foi aí que ele, armado, saiu do veículo e trocou tiros com outro homem, que se dizia policial. Ele estava nesse carro aqui, aí ele desceu ali, aí parece que esse carro é roubado, né? Aí ele atirou no policial, aí saiu correndo, aí o policial atrás dele tinha um monte de criança aqui. Foi o maior apavoroso, as crianças aqui. Eles trocaram tiros por várias ruas aqui do bairro. A vítima em fuga subiu na casa das pessoas, quebrando telhados, tentando se esconder. Foi aí que ele chegou nesta casa, mas não resistiu. De repente, começou um barulho em cima da minha casa. Eu achei que eram gatos, né, que ficam em cima da minha casa. Aí começou a quebrar tudo, então eu saí correndo pra fora, daí escutei um monte de tiro. Eu vi uns três, uns três tiros. Então, logo então, eu vi um policial em perseguição, em cima da minha casa. E quebrou tudo, quebrou todo, o telhado tá tudo quebrado. Equipes do SAMU ainda foram ao local tentar reanimar o homem que morreu ao ser atingido com pelo menos três tiros. Um na cabeça e dois nos ombros. Ele tinha tatuagens pelo corpo e aparentava ter entre 20 a 25 anos. Ainda não se sabe se o carro em que ele estava tinha restrição de roubo. No veículo, há marcas de tiro. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. O Centro Integrado de Comando e Controle, o SIC, vai passar a monitorar em tempo real os presos que usam tornozeleiras eletrônicas aqui no Estado. Isso inclui os que vão deixar o semiaberto do Compage, por decisão da Justiça, que atendeu na semana passada a um pedido da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. O Centro Integrado de Comando e Controle já monitora em tempo real as ruas da capital e pontos estratégicos da cidade. Agora, além disso, vai monitorar em tempo real os presos que usam tornozeleiras eletrônicas no Estado. A ideia é fiscalizar e acompanhar a rotina dos detentos. Hoje, 900 presos usam tornozeleira eletrônica no Estado. Com a decisão de fechar o regime semiaberto, seriam mais 585 detentos. Mas eles só vão passar a ser monitorados depois de uma análise do caso de cada um. A partir do momento que estiverem sendo monitorados e diante de qualquer problema, o governo quer ter uma resposta rápida. Na possível violação, nós temos que observar para não ser injusto com a pessoa, se existe problema de sinal, se ela foi violada com dolo ou por culpa, nós temos que avaliar isso. E, em seguida, encaminhar para as equipes para fazer as visitas técnicas diretamente. A visita técnica é o primeiro item a ser observado pela Secretaria de Ação dos Penitenciários. O problema é que o governo já paga uma empresa para monitorar as tornozeleiras eletrônicas. E agora vai reforçar um trabalho que é dela. Nós já estamos iniciando o processo, nós estamos contratando mais pessoas, a empresa vai contratar mais pessoas. Nós estamos, nossa parte como CEAP, estamos triplicando a nossa fiscalização. Também estamos aumentando aquelas pessoas na administração para fazer essa informação, se não em tempo real, mas no dia seguinte formar a hora de execuções penais. O dispositivo, ele não é feito para não ser rompido, ele é feito para monitorar. Do momento que a gente coloca o dispositivo no monitorado, ele está ali para ser monitorado. Tanto que se você colocar a tornozeleira na sua perna e você puxar, ela vai sair. De imediato aciona aqui o CICC, vai saber que o rapaz monitorou, a moça, quem quer que seja, e a viatura vai deslocar até o local para fazer a verificação do fato. O anúncio do monitoramento em tempo real vem depois do questionamento feito pelo Ministério Público do Estado na semana passada. O procurador-geral entrou com uma ação na Justiça questionando a decisão. Há um potencial enorme de um número significativo de apenados continuarem a delinquir e contribuírem para o clima de insegurança na nossa cidade. Hoje a empresa responsável pelas tornozeleiras eletrônicas tem 16 pessoas para fazer o monitoramento e que ficam em São Paulo. Elas ganhariam reforço de equipes aqui em Manaus. E um homem de 22 anos foi preso aqui na capital, suspeito de tentar estuprar a ex-namorada, uma jovem de 21 anos. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. A prisão ocorreu na noite de ontem, no momento em que Davi Lucas Ferreira da Silva chegava na frente da casa da ex-namorada dele, uma jovem de 21 anos, na área do Novo Aleixo, na zona norte aqui da capital. Segundo a polícia civil, Davi é suspeito de tentar estuprar a ex-namorada lá na área da zona norte de Manaus. A vítima denunciou o caso ainda no último sábado, depois de ter registrado um boletim de ocorrência aqui na delegacia especializada em crimes contra a mulher contra Davi pelo crime de estupro. A vítima alegou que foi forçada a manter relações sexuais com Davi sob ameaças. Ela era ameaçada de ter as fotos íntimas divulgadas na internet em troca de sexo. Depois disso, a mulher registrou um boletim de ocorrência aqui na delegacia da mulher e o Davi passou a ser monitorado pela polícia civil. Quando foi ontem, ele ligou novamente para a vítima dizendo que queria dormir com ela e também manter relações sexuais com a mesma. A mulher acionou a polícia e o Davi foi preso lá na zona norte de Manaus. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro tentado e hoje seguiu para uma audiência de custódia lá no Forenoc Reis, na zona sul de Manaus. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. A seguir, Polícia Federal prende mais de 20 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Boa Vista, Manaus e Florianópolis. E os motoristas devem ficar atentos para os prazos de pagamentos de IPVA e IPTU com desconto. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho